Música 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 Olha ai o carro da transparência Vamos esperar a gente gostar Vamos acompanhar a gravação deles aqui Olha ai, tudo com uma Nex, olha ai Vamos acompanhar, vamos acompanhar Vamos lá Olha ai, vamos ai Música 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 Muito top, show, e esse é show, é isso ai pessoal, aqui no canal Patrô Chambos ai, olha ai muito top ai, 81370, olha show de bola meu, olha ai muito top, muito top, é isso ai, papai zoe, show de bola, muito top pra caramba, isso ai, vamos lá, isso ai, 81370 da Transvasora, é isso ai, vem com a gente, vem com nós, aqui no canal Patrô Chambos, vem com nós, muito top demais, show de bola, fizemos, sem querer, sem querer, sem querer, show de bola, olha, Natalino pra caramba, olha só, olha show, show, muito show, show de bola, fala ai mais com, olha show de bola, transparecendo, caprichou, viu, show de bola. E galera, continuando aqui rapidinho a gravação, olha ai, o Santa Bricha ai, mais uma foto, Feliz Natal, Feliz Natal ai, Feliz Natal ai, Feliz Natal ai, Matheus Campos SP, inscreva lá, é isso ai, Feliz Natal pra todos ai, emprestos, emprestos cheio de imensas, muitas conquistas ai. Amante! Comesper thanetais, a Asamaibaba, do Equipo Belay Bingo, olha ai, papai noi, Flugy Natal, Feliz Natal pra você ai, carro, vinte e um,uxingito, trinta sete, limbs, посмотрим, molho difícil, olha ai, boxe, olha ai, as mamasizar ai, olha ai, as mamasizar,ициão, стало, muito top, bagalgоном do lado, muito estilo, 21138 angem, olha, === gång === olha aí mamãe no mel, toda bonitona, toda fake mamãe no mel, toda fake, toda fake por sinal a minha namorada me mata olha aí, muito top gente, muito top é isso aí mais um aí, mais 21, 36 e 12 vamos ver ele amigo Fabio aí é isso aí, mais uma vez olha aí, muito top 21, 36 e 12 e 23, 0, 12 olha aí, muito show de bola, show de bola show, 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 show pês natal é isso aí, olha aí, mais um aí da Alfa Robo Bus esse é o Caio Abbas Vip 4PW do test 2020 olha aí galera olha aí, olha aí mais um aí chegando olha aí acabou de chegar agora da Lotte Bus área 1 chegou agora, ó carro 16 e 327 olha aí show de bola olha lá mas faltou o Papai Noel pra aparecer né e do top, é aí o Fasca era o Grammico S3 que taxa assim, 960 é isso tá muito top hoje aí o carro quer ficar lá na mão sem certeza de Guarani isso mesmo área 1 ele correu não entra não ele corre, ele corre ele corre esse é o Gabriel Gavis vai um salve aí meu coordenador da Associação Metropolitana do Solo Fala Leve bem se a gente tá aí a partir do segundo lado espero que vocês gostarem agora eu já agradeço não deixe aquele like deixe aquele like maroto pra nós curta, compartilhe os nossos vídeos se inscreva no canal ative as notificações pra receber valeu